Quem é que sabe dizer o tanto que tem? Quem é que sabe dizer o tanto que tem? Quem é que sabe dizer o tanto que tem aqui? Agora vamos botar aqui dentro? Bom gente, um bom dia para todos, né? Bom dia! Bom gente, vocês viram, a gente fez o último vídeo que nós fizemos nesse açude aqui até eu falei, eu digo, é o último vídeo que nós pescamos nesse açude de Itarrafa. Eu sabia, gente, tinha ficado muito peixe. Aquele vídeo que eu fui fazer ontem lá naquela lagoinha, né, é um açude e uma lagoa no mesmo instante. E aí, eu fui ontem para lá e não tive mais tempo de vir para cá. Eu olhei hoje, já está com doze dias que eu fiz esse vídeo das coisas aqui. Aí quando eu cheguei ontem, eu fui lá no açude no açude de lá, eu cheguei lá e vi dois pilatos mortos. Foi, irmão? Foi. Ela disse, eu vi dois pilatos mortos. Ela tinha um monte de peixe mexendo. Eu disse, ainda tem muito. Olha, eu cheguei para cá para tu aproximar. A gente, você viu o tanto de peixe ainda mexendo. E acolá tem um peixe morto, ó. Pega ele lá para o pessoal ver. A gente, o tanto de peixe mexendo, aproxima aqui, ó. A gente, o tanto de peixe mexendo, não, aproximou? Uhum. Aproxima aqui, ó. Ainda tem gente, ó. Ainda tem muito peixe, hoje nós vamos coar, que vai ser eu e a Anjela do lado do lado. Olha, ali tem um pilato morto, vamos ver o tamanho, vamos pegar ele ali, ó. O gato que estava aqui dentro, gente. O rapaz já... Bateu aqui, ó. Não, tem peixe tanto canto. É, tem peixe tanto canto. É, tem peixe tanto canto. E aí, gente, vamos ver se... Hoje nós vamos coar. O açude vai ficar coado. O que tiver aqui nós vamos levar. E é grande. Veja, a gente está vendo que é grande. E aí, o tamanho de pilato morto, tá bom? Olha o tamanho. E aí, o tamanho de peixe morto? Olha o tamanho de pilato. Só vai mostrar aqui, hein? Grande, viu? Veja por ali que era mais curto. Já está sabendo, agora está só. Olha, gente, vamos coar aqui o peixe que tiver. Olha o tamanho desse pilato morto, ó. Olha o tamanho. Olha aí para vocês verem como a gente se surpreende com peixe em açude. E aí? Olha o tamanho de pilato. Ele morreu hoje de manhã, ó. Ele morreu hoje de manhã, gente. Porque ainda está... Vocês falaram que ele ainda está mola. Ele não está duro, ó. O olho dele ainda está sadio, ó. Ele morreu hoje de manhã, tá vendo? Mais grande, pilato grande, viu? É. Então não tem como. É por isso que muita gente aqui na Redondeza, quem tem açude, não se importa que a gente peixe. Tem alguns que se importam. Mas tem muitos que não se importam. Porque, ó gente, esse peixe, eu botei ele aqui em janeiro. Ele sanguou... Não entrou. Eu sei que não entrou não, porque é alto demais. Tem um açude aí para baixo. Ó, o peixe bateu ali. É para cima, não? Deu. Então tem um açude aí para baixo, mas não entrou peixe aqui. É que foi o que nós botemos. Mas o que aconteceu? Nós botemos em janeiro. Esses pilatos, eles reproduzem direto. Os pilatos que eu botei aqui, tem aí no meu canal. O pessoal viu, eu mostrando um balde grande. Foi um balde verde, foi o que eu trouxe. Cheio de pilatos. E o que é que acontece? O pilatos, pode pesquisar aí que a gente entende. Ele reproduz de três em três meses. Então ele reproduziu. Porque a gente faz tempo que eu tive peixe aqui de dentro. Não é brincadeira. Faz tempo que eu tive peixe. E aí, olha. Muito peixe bateu ainda. A jama disse que tinha dois peixes mortos. E um aqui era irmão. É. Um aqui e outro boiando. Com certeza os urubus, os cachorros, vem comigo. E esse aqui, gente. Desse tamanho, olha. Coisa linda. Bom, então eu vou entrar aqui com certeza. Nós vamos pegar muito peixe nessa pescaria de hoje. Aí hoje vai ser... Que? Hoje vamos coar. Porque ele está rasinho, olha. Eu dei pouquinho, né? É. Opa, ó. Ah. Pegou? 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 Era bicho danado. Ah, perdeu. Olha, pega bem alvinho, gente, ó. Piauzinho, bem alvinho, ó. Então, gente, eu vou botar já a alga aqui. E nós vamos... Não sei se mal está aí completando a alga, ó. Já pulou um, já pera aí. Pulou um. Pegou um. Vou botar aqui, gente, ó. Vem. Ah. É um piau. Pega com a mão, hein, filho. Não pula com a mão, não dá certo, não. Ele sai. Traz. Ó, gente, esse piau aqui já é de... Espera aí. Acho que não chove. Esse piau aqui, gente, já é de produção. A produção, ó. Piauzinho pequeno. Nós não vamos ter piau desse tamanho. Aqui já foi... Caiu lá fora? Não. Ó. Tudo macer, gente, ó. Não vai botando alga aqui, ó. Que garante. Se eles pulam. Uhum. E vocês vão ver a quantidade de peixe que vai sair aqui hoje, viu? Porque mais uma surpresa vocês vão ter aqui com a quantidade de peixe. Aqui a gente tem muito peixe ainda. Ó. Pau. Pogu. Pega! Pega com a mão. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Ah, tá? A gente não sabia, né? Pega aqui. Pega aqui. Pega ali. Pega ali. Pega ali, ó. Pega aqui, ó. vixi vixi tem que matar, gente, ó não sabido ainda, viu bem pontinhado, meu pé é sabido demais mata, ó não, bro tem que ir lá de fora, ó tem que matar? olha, outra que mata, boa eita, trabalha com o curiba vixi 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 balançando pro lado vixi 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 v xixi vixi 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 é bom, ó pegou, mãe vixi olha o meu ovinho aqui, o meu ovinho aqui, tilapia vai vai, mais tilapia a gente acha bom a pescaria do lão do lão a gente acha bom a pescaria do lão do lão a gente acha que é bom a pescaria do lão do lão opa vamos lá vamos lá aqui 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 é o tamanho do bote é bom grande grande dois dois de uma vez dois de uma vez dois de uma vez vamos encher o alto olha a quantidade de pesca que ainda tem nessa coxinha da água aqui é só uma coxinha olha, vamos lá em junto olha a calça a gente tá cheio aqui vem em cima pega um vem em cima olhando em cima dois de uma vez dois de uma vez andando na lama vai mais dois a gente cansa olha a quantidade de pesca vai sair vai vai dois uma uma um 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 e eita agora matar o bichinho ele ligou por fora esse um muito pior viu acho que pior produzido que eu botei um pouquinho aqui piau eu botei um pouquinho aqui eles produziram o 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 e o o e u ii ! joga ela fora olha mala pedra não peguei mais estava cheio Norda não peguei mas olha Chegou o desbruto? Chegou, mas já perdeu. Caiu. Perdeu também, pai. Olha aí, só tem um aí. Olha aí. Olha uma traíra aqui grande. Ei, olha o tilopo. O que é o tamanho? O que é o tamanho desse tilopo? Olha, gente. Tilapão. Ah, bicho bravo. Deixa o baldo, viu? Vai junto, vai. Chegou? Vai, vai. Vai, vai. Ai, meu filho, ele sai. Vai, vai. Fica, mas já traíra. Ah, não foi não. Mas já traíra grande, viu? Mas como é que pode, hein? Traíra grande, tem aqui. A gente é traíra de lado aqui dentro, viu? Grande mesmo. Legal. Passou? Peguei. 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 Olha como é que é traíra. Eita, traíra. Uma outra que é outra, viu? É bom. Cuidado não, vamos para um lado. Uma outra que é outra. Peguei para a gente chupriendo, viu? Uhum. Tem peixe aqui querendo pular. Tem peixe aqui querendo pular. Tem peixe aqui querendo pular. Já está cheio. Olha o nome deles aí de fora. Tem peixe aqui mais rápido. Tem peixe aqui mais rápido. Opa! Olha! Toma a pilha? Toma a pilha. Olha gente, faz um pilha. Aí é bom. Tem que. Faz um pilha. Uhum. Passamos aqui, ó ó! Não. Não. É um pilha aqui. Ah! Um pilha aqui. Aqui ó. Ó! Opa! Opa! Já vai lá. Mas deve rir lá também né? Ah. Buraco invenoso. Buraco invenoso. Buraco invenoso. Que bacana com o negócio aqui. Põe uma perna praída. Pegou? Pegou lá. Pegou a perna. Eu tô indo tirar porque morreu. Eu tô indo tirar porque morreu. É. Pegou. Pegou. Tá muito fochete. O piaba lá fez muita piaba. Que tamanho desse? Ah, tá vindo bebendo. Ih, eu tô de piau novo. Piau? Piau e traíro. Piau novo. Pra vocês verem. Correndo, correndo, correndo. É, produz o peixe, ó. Ó, gente, aqui já tem uma traíra nova. Cadê? Aí ela aqui. Aqui ela. Ó, gente, a traíra nova, ó. Traírazinha, tá vendo? Tenta pegar ela aí, ó. Rapaz, ela é mordedeira. Olha ela aí. Tentar pegar ela. Tentar pegar ela. Tentar pegar ela. Tentar pegar ela. Pegou? Tem muita piaba também, hein? Caraca, saiu. Deixa eu botar. Ó, gente, isso aqui já é da produção. Essa traírezinha, ó. É da produção. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O porcinho que só não morre. Tá morrendo o peixe, né? Pegou? 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 Olha. Tá vendo? A produção do piau aqui foi grande. É porque tem muito novinho, viu? Grande a produção do piau. Ó. Ó. Opa. Tem muito piau novo. Já pode ver que foi grande. Carceirinha. Essa é a legaceira. Tá. Tô batendo direto. Tô batendo direto. Tá batendo direto. Uhum. Opa. Opa. Bateu um aqui. Muito bem. Opa. Voltou um. O que? Volta para o cinto relante. Vem. Os camarão, ó. Camarão, ó. Olha o telapinho aí, ó. Cadê? Cadê? Aqui é para salvar tudo. Então os camarão não vamos salvar. Olha. Olha. Os camarão aí, ó. Pegou mais nada, fã. Tô batendo aqui. Ó. Luz. 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 Aí é bom. Tem condições, menino? É. O negócio é para... Ó. O que que é que tu viu por isso aqui, ó? Cossinho para teper. Hein? Cossinho para teper. Não é não? Luz. Pelo. Ó. Aqui é o outro. Ó. Tô. Luz. muito camarão o balde já está cheio tem que ser o balde tem que ser o balde mas não é esse aqui não está tão grande está tão grande está tão grande está tão grande tem que ser o balde mas quem diz onde está? é uma cacimba de areia o que é a cacimba de areia? muita gente erra dizer o que é a cacimba de areia? a cacimba de areia é que não seca na época antigamente quando a gente quando a gente cavava uma cacimba que dava areia o cara ficava muito de alegre ela não seca tem que ser o balde 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 é uma verdadeira cacimba de areia olha olha pegou oh eникомolinho Não dá vicimento de peixe aqui não, vamo Nós não vamos dar vicimento de peixe aqui Esse peixe aqui, gente, vamos soltar lá no nosso açúcar, lá no outro O outro lá, ele... O outro lá está seco esse ano, vai demorar, vamo Vem perto, ó, caiu Vem perto Vem até o tempo passado Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma A gente já está cansada Não está mais pegando nada não, tá só Está rodeando, quer sair para fora para sair A lama pesa, vamo A lama pesa Vem Vem Ainda tem muito Muito peixe Ainda não vamos conseguir coar Ainda está peixe, viu? Opa, ó, bati uns grandes aqui Tem uns grandes aqui dentro, viu? Tem uns grandes aqui dentro ainda Ó, pulou dentro Tem uns grandes aqui dentro E aí Opa, né? Opa, né? Tem um todo Tem um todo Eita, parece que ela boa, viu? Uum-um Olha aí, rapaz. Bom, gente. Eu já estou cansado da gema também. Estamos tudo cansados, mas a boda aqui está cheia. É. A boda aqui está cheia, malade. Vamos botar a mão dentro, não sei, gente. Tem dois traíros grandes aí. Vamos ver se eu pego mais uns dois. E aí, rapaz. Vamos soltar lá no açúcar. Tem um grande aqui dentro, gente. Eu não sei se é um atraíro ou um aqui lá. Acho que é um atraíro. Toda vez que eu pego aqui, vamos ver. E eu estou cansada já. Já já cansou? Sim. Estou andando na lama do pés, não é? É. E a da farona também, viu? É mais cheia. É. Toda vez que eu chego aqui, eu bato com o peixe grande. O papinho não era ainda não. Opa, o papinho. Não sei se o raio botou. Não sei se o raio botou. O peixe está farinho. Olha. Olha, olha aqui. Olha, eu acho que está fora aí, ó. Olha. Olha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, né? Tu não vai morrer. Né? Pode ser aqui. Ó. É que pode. Não sei não. É que eu não acho pode. Ó gente, dá uma olhadinha aqui para ver se eu vejo algum bebendo. Dá uma olhadinha aqui para ver se eu vejo algum bebendo. E aí nós vamos. Opa. Rapaz, tem um rebolo aqui dentro ainda. Tem um grande? Tem. Não era esse não, era outro. Não é caba não, o peixinho é surdo não. Eu não digo que é que ele está acima de areia porque é, viu. Olha aí. É mais uma pinhada que não foi esse não. Eu tenho certeza que não foi ele. Só batido grande, é só um barato de rolo. Ó. Mais uma barata de rolo, né? Eu vou só para lá agora. Se não parar, né? É. Não, pois está tudo bebendo. O eu tenho certeza que não é, não é? Vamos ter que ver o cachorro. É, vamos ver que o cachorro parece que o cachorro... Esquece o cachorro, ó. Só para ver o cachorro… É, já come esse cachorro, essa máscara... Óh… Ahm... ia morrer desse tanto de peixe pegou? a gente vai parar porque já estou morto e cansado mas ainda tem peixe aqui ainda mas olha o tanto aqui olha o tanto de peixe nessa pescaria olha quem é que sabe dizer o tanto que tem quem é que sabe dizer o tanto que tem aqui agora vamos botar aqui dentro para nós levarmos e soltar lá no outro açude mas peixe não é brincadeira e ainda tem mais eita traíra ainda tem mais ainda que lado bonito agora a gente vai voltar lá no açude já soltar nele lá no açude vamos mostrar soltando aqui ainda tem ele mas não tem que mandar pegar não tem mais então a gente vai voltar lá no açude já soltando ele lá mostrando para vocês porque se nós deixar se nós for mexer aqui tem lama demais a gente não aguenta não já estou com a coluna que não aguenta vamos voltar lá no açude olha aí a quantidade eu acho que não vai morrer eu acho que não vai morrer nenhum olha aí o total vai começar a sair vai começar a sair agora eu vou soltar já tomaram oxigênio olha aí pronto gente foi tudo tem que bater para os meus coelhos olha gente foi tudo não morreu nenhum logo pertinho né dali para cá então a gente esse aqui ele tem pouca água também mas o que que acontece esse aqui aqui no meio ele ainda está me cobrindo ainda aqui no meio se eu for ali para o meio ele ainda me cobre o pessoal viu aí né a gente fez a limpeza e aí da onde estava a lama para baixo que foi afundar dois metros o rapaz mediu ele só tocar o que eu digo eu quero que afunde dois metros inclusive ele quebrou essas pedras todinha que foi ele que quebrou do purão dele não foi do outro canto não foi do purão quebrou essas pedras tudo olha então gente olha aqui ele ainda vai longe né Deus quiser é teve um ano atrás retrasado ele não sangou né ele não sangou o ano retrasado ele não secou aí já esse ano passado foi quente demais ele secou mas eu acho que esse ano talvez ele não seco não mas daqui para lá a vontade nós temos que ter a vontade né rei ver uma pessoa visitar a gente a gente já tem um peixe feito a nós comer é porque aqui gente olha os assuntos que nós vamos tem gente dizendo é aqui é abundo mais de peixe agora gente esses assuntos tem muitos assuntos que nós só vai para pescar aquele assuntos que nós fomos ontem aqui no Rio de Janeiro pescando é trinta e dois quilômetros daqui para lá ao Rio de Janeiro tonto era trinta quilômetros e aí sai nunca um assuntos para pescar a não ser esse aqui e outro que tem aí para baixo aí que a gente pesca lá que dá mais ou menos dois quilômetros mas o resto é tudo assuntos longe a gente morou no sítio os assuntos tudo longe bom então agora a gente vai voltar em casa e mandar um abraço aí pra vocês gente chegou a hora da gente mandar os abraços né agradecendo aí a todos vocês gente que estão dando aqueles pontos lá nós né ontem a gente estava olhando aí ontem foi recomendado para uma das nossas contas aí a gente clicou aí tinha dizendo você já deu o seu ponto essa semana então eu apareci aí para vocês vocês podem clicar se por acaso já tiver dado o ponto ele diz né o YouTube diz já foi dado o seu ponto já e muito obrigado aí para vocês todos que estão fazendo isso aí a gente era para ter dito no começo do vídeo mas a gente é muito esquecido a gente não é empolgado também com tanto de peixe que ainda tinha no nosso surdinho a gente acabou não lembrando mas aí quando eu cheguei em casa foi que eu lembrei eu disse galera vamos lembrar de quando for mandar os abraços a gente agradeceu o pessoal muito obrigado aí para vocês né abração aí para Luzieta Luzieta Pereira né inclusive ela estava dizendo gente vamos ajudar o canal de Huerta e não vamos forçar muito não que a gente sabe que ele não manda abraço não é porque não quer é porque a gente não lembra então o nome que fica lembrado na cabeça da gente é aqueles que a gente é acostumado a mandar sempre mas olha quem está pedindo aí que a gente não mandou pode ficar curtindo que a Alejandra vai mandar agora eu vou mandar uns que eu lembrei agora e a Alejandra vai continuar mandando né eu mando um abraço aí para Trônia Fernanda aqui de Lava da Mangabeira né é dos pato ele é mandando para Paulo Tertuliano e a esposa dele a esposa de Paulo tu lembra o nome? não lembro Crede né hein é Paulo Tertuliano é a esposa dele Crede né Joana Nunes Machado é a esposa dele Irene é Josué Rosa é a esposa dele Eliene não é Eliene e Alexandre Mata é a esposa dele Nazaré exatamente é também para a Loja Frô um abraço aí para a Loja Frô tá lembrando do casal lá do casal de irmão não um abraço aí para eles né lá de Loja Frô aqui em Juazeiro do Norte mandando também para Antônio Aquino lá em Rio Grande do Norte é Antônio Aquino é de ontem lembra dele não? acho que é Rio Grande do Norte né é Antônio Aquino é Rio Grande do Norte eu falei uma aqui eu acho que eu falei errado a cidade Rio Grande do Norte é Antônio Aquino é Edivaldo Palmirim forte abraço aí para ele né Sebastião Bezerra esposa de Lauridete é Fabián Fernand filho de Cis de Dona Luz lá na capital cearense abraço aí para ele é Fátima Bezerra Heitor e Miguel aqui do CEDO é Lucinha Mota né Lucinha Reis Luz Santana Tatiando Souza aqui da Paraíba e Raimundo Cavalho lá no Maranhão abraço aí para ele é tava tentando lembrar de outra pessoa aqui gente pra poder a gente mandar pra mas como a gente tá mandando essas pessoas todo dia né no dia que a gente não mandar eu acho que vocês não vão ficar com queixa né mandando também pra Brasci Virina e Damião aqui da Rua do Posto e Nenê de Cimar e Francieu do Cid Carnaúba é René de Café lá em São Paulo abraço aí para ele é Maranhão e Rayan né abraço aí para ele é Anastasia Cavalho eu mandei acho que não né Anastasia Cavalho a esposa dele Valera forte abraço aí para ele se a gente não mandar gente agora amanhã a gente vai mandar abraço e a gente vai ficar mandando os abraços para vocês aí e mandando para os que a gente não mandou ainda pode continuar lá Grupo da Pesca de Fortaleza Charleston e Cláudia e Duda de Sete Lagoas e Minas Gerais Alcimar e a esposa Diana e o filho de João Paulo Gisele e o filho de Rodrigo de Aparecer de Goiânia Wellington e Lara de 3 anos de Edna de Várzea Paulista São Paulo Magno e a esposa Verônica e Maria Júlia de Fortaleza Iranil de França de Souza Paraíba e Érica e João Samuel Beatriz João Miguel de Praia Grande de São Paulo Osvaldo, não, Osvenaldo e a esposa França e Cleia de Brasília Antônio Souza Antônio Souza Adonia Souza Adão Araújo de Pedra Grande de Minas Gerais Lúcia de Aratuba, Ceará Lívia Silva de 11 anos de Rio de Janeiro Magno, Rosilda, Vera e Ana Beatriz de Rio de Janeiro Israel e a esposa Elizabeth Garapao de São Paulo Maria de Fortaleza Ceará Ronildo Regiane e Nicolas do Arrojado Naldo e a neta e os filhos Vitor e Alana de Tuiutuba Eduardo Marques e a esposa Luzinete e o filho Luiz Eduardo e Bruno e a irmã Ivanilda e a tia Maria Ilza Zé Itam da Ponsada Bezerra de Jaguaratama Naldo e Cícera de José do Norte Heriberto de São Paulo Valdeni Dias e a esposa Simone Eduardo de Diadema São Paulo Jefferson Andrade Francisco Tadeu de Piauí Jossildo Alves e Jorge Luiz de Campos de São Paulo E agora puxei pra memória gente Não acabei de não lembrando né Adriano Silva né Abraça aí pra Adriano Silva Aquele outro que eu mandei ontem não tá lembrando não né Carlinho de Pecém Abraça aí pra Carlinho de Pecém Juinho de Mesquita do interior né Luquinha Valdivinho lá em Fortaleza Mãe de Ilana e o pai de Lalexando É tava tentando lembrar de outra pessoa Bom gente como a gente tá mandando todo dia Até se lembrando também É mandando pra Cláudia e Celso do Japão E Cláudia, Paulo Henrique e o garotinho Pietro Forte abraça aí pra ele né É tava tentando lembrar de outra mulher também Acho que é Luzieta de Sampaio Não sei se é Luzieta Mandei pra Luzieta Pereira né Tem outra Luzieta também Não sei se tô lembrando Bom gente, no da manhã a gente manda Vocês podem continuar pedindo Que a gente manda com todo prazer né Desculpe se a gente deixou alguém sem mandar Mas digam a vocês Não fiquem com queixas né Que acho que nem nossa amiga aí É Luzieta que ela falou Luzieta, foi o que eu falei? Luzieta Pereira Que ela disse É abusar não Porque vocês sabem É muita gente Pra gente botar na cabeça Pra decorar né Não tem como A gente decora meu nome Mas não tem como A gente já decorou uns aí Que é os que a gente manda todo dia Que na hora que a gente manda um abraço A gente já lembra daquelas pessoas Mas aí vocês não ficam com queixas Eu sei que vocês não ficam né Tratando com todo amor e carinho Que a gente que trabalha com as pessoas A gente tem que ter todo amor e carinho Porque a gente faz uma coisa do jeito Faz de outra Certo que agrada vocês Eu sei que vocês não dizem por mal não Mas às vezes tem gente Que outros falam Que às vezes não entendem né Mas a gente fica agradecido de todo jeito E quem a gente que não mandar hoje Pode pedir Continuar pedindo Que a gente manda amanhã com todo prazer Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo